Olá, muito bom dia Carlos Rios, guia turista da Praia Grande Só pra saber, ó Tá trânsito na saída da cidade Tá aqui na aviação até lá a saída da cidade Tá muito trânsito, tá bom? Vou ligar o ar aqui pra não ficar Super aquecer meu celular E essa live seguir muito bem aqui Muito bom dia pra todo mundo Final de semana foi maravilhoso, né? E agora vamos continuar aí a vida no Corre Corre Quem ainda tá na Praia Grande Quem vai descer aí dessa semana Hoje, amanhã Quem desceu ontem e vai ficar uma semana aí Avisa a gente aí Muito bom dia pra todo mundo Que vai chegando aí Mais um dia super ensolarado Aqui na nossa cidade Olha aí que linda a nossa hora da praia Tô aqui no campo da aviação já Vamos até o Cian Vamos ver quem acordou cedo aí Grande Adalberto Adalberto já conectou com a gente Adalberto, gente, quem não conhece Ohrata Sushi A gente sempre fala bastante A gente sempre fala bastante do Ohrata Porque é um restaurante de comida Japonesa fantástico Beleza? Muito bom dia pra todo mundo Vamos aí Clica em curtir essa live aí Não custa nada Você vai ajudar a nossa live Subir mais ainda Tá bom? É, o povo acordou cedo, hein? É, aí sim Vamos lá curtir essa live aí Se você puder compartilhar o link Tá bom? Uma ótima semana pra todo mundo aí Amanhã tem uma reunião importante Torçam por nós Pra nós fazermos um mega evento aí Na Praia Grande, hein? Bem legal Tá bom? Bom Vocês sabem que meu celular aqui na Tupi Não é muito bom a internet aqui Então Se travar Segura aí que eu vou voltar Tá bom? Ele vai continuar Vai ficar travado Mas ele volta ao vivo Porque a internet na Tupi é muito ruim Então eu tô chegando já já na Tupi Então pode ser que a internet vai travar E vai falhar Mas se você puder pegar esse link aí Compartilhar com todo mundo Clicar aí bastante em curtir Aquele coraçãozinho que é amei E logo, logo Tá tudo voltando pro normal, né? A rotina de todo mundo Ó, deu pra ver aqui a Adriana Colocando o hashtag Coraçãozinho PG Coraçãozinho Laranja Tá ligadona a gente aí Valeu, Adriana Muito bom Vamos lá então, pessoal Vou lá pra Ociã Depois começar aí Gente Quem tá na Praia Grande Ou vai descer neste final de semana Temos um passeio na Cachoeira Uma Cachoeira Que a gente não fez esse passeio ainda É uma Cachoeira Com uma trilha nova Aqui na Praia Grande, hein? Então se você quiser ir na Cachoeira Numa trilha, numa água Transparente Transparente demais Daqui a pouco vou colocar o vídeo pra vocês A foto Vou agendar o evento É domingo Então se você quiser ir Você precisa confirmar Até quarta-feira Porque essa trilha Porque essa trilha é uma trilha muito regulamentada Muito organizada Então não pode ir De surpresa Tem que ter agendamento Tem que passar o RG O nome Então A Cachoeira Domingo Conosco Precisa mandar Os seus dados aí Quanto antes Tá bom? Até quarta-feira À noite Pra gente mandar lá Pro Parque Estadual Pra gestão Liberar o acesso A trilha e Cachoeira Então não é uma trilha e Cachoeira Que você vai encontrar Um monte de gente lá Não É só nós que estaremos lá O nosso grupo Entendeu? É muito Muito legal mesmo Muito bem organizado Vou mostrar pra vocês Que Praia Grande Não é Só praia É Temos trilhas Cachoeiras Temos aí muitos pontos turísticos Que a gente vai levar vocês ainda Conhecer aí a Praia Grande Tá? É Muita gente acordou cedo Bom dia Depois eu vou ter que Tentar ler As mensagens Que a gente está dirigindo Não dá pra ler as mensagens Né? O nome e a mensagem De todo mundo que está conectado Aí logo cedo Conosco Bom já estou a tupir Se a internet falhar Se cair Você segura firme aí Tá bom? Vamos ver se a internet não vai falhar agora cedo Porque aqui nessa região Ela falha muito Muito Vamos ver se agora ela vai segurar firme Ó Estamos passando pelo lugar crítico Já voltando pro lugar onde tem sinal Então hoje ela suportou Segurou Tem alguém conectado aí? Manda aí Se alguém está aí conectado conosco ainda Vamos ver se caiu essa live Opa Parece que voltou Porque os emojis voltaram Aê Ô Xará Usa diferente Esse Eu Amo PG Aí já tem uma empresa Já Já tem uma marca Põe aí Hashtag O coraçãozinho Se você colocar o coraçãozinho laranja Que é a nossa É o que nós estamos usando O desenho na frente Põe hashtag Coraçãozinho laranja PG Aí É conosco É o que a gente está usando aqui no Guia Turístico Tá bom Mas cada um demonstra Bastante aí Da sua forma O amor pela cidade Que realmente o pessoal Ama muito essa cidade Assim como nós Já chegamos na Praia da Oceã Quem aí é da Oceã? Quem gosta da Oceã? Show de bola O pessoal segurou firme Muito bom dia Para você que está chegando Estamos aqui na Praia da Oceã Viemos lá do Guilhermina Vou encerrar a live Do Vicente de Carvalho Que é a avenida principal Onde tem um comércio Tá bom? Quem chegou agora? Temos um passeio na trilha E Cachoeira Nova Acesso novo Acesso novo Pouquíssimo explorado Na Praia Grande Que faremos agora Domingo Então manda um WhatsApp Para mim aí Para quem quer ir Tem que confirmar Até quarta-feira Porque eu preciso mandar os nomes RG lá Para a gestão Do Parque Estadual Serra do Mar Que é onde tem Essa trilha e Cachoeira Tá bom? Então manda aí para mim já Para eu poder Levar vocês lá Para essa cachoeira Vai ser top demais Na véspera do meu aniversário E dia 15 do 2 Vamos ter o passeio Lá no Paranapiacaba Esse passeio é bem legal Nunca fui Lá no trem É, tem um passeio É um passeio muito legal Histórico Na frente O meu lado esquerdo Está o mercado do peixe Da Oceã Beleza? Para quem conhece aí Quer comprar o peixinho bom Vem aqui Nessa região Se que estiver lá Pelo lado do Boqueirão Forte Tem a boutique do peixe Lá no canto do Forte Tá bom? Pessoal Eu não li os nomes de vocês As mensagens Me desculpem Que estou dirigindo E não dava para parar hoje Tá bom? Assim que possível eu volto Anota o meu WhatsApp aí Manda um oi Que a gente Sempre ligado com vocês aí Tá bom? Uma ótima semana E um ótimo dia aí Maravilhoso Na Praia Grande Tá só E até a próxima pessoal Valeu Tchau